Eu não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de descesas vou ver E aquele adeus que não pude dar Você matou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que a porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro o custo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está no seu encrado Não quero ver, não lembrar Pensei até em me montar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou ver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viu morrendo a minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu morro, pujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu não quero ver, eu não lembrar Pensei até em mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto, tanto, tanto de você Eu gostava tanto, 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 tanto de você Gostava tanto, 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 tanto de você Eu gostava tanto de você